E por outro lado, a Frente Brasil Popular do Acre esteve reunida nesta segunda-feira para definir a agenda em defesa do ex-presidente Lula e do mandato da presidente Dilma Rousseff. A manifestação de apoio está marcada para o dia 17 de março. A Frente Brasil Popular reúne nacionalmente mais de 60 entidades. As sessões estaduais adequam suas pautas às diretrizes da Nacional, que repudia o que chama de forma seletiva de investigação da Operação Lava Jato. Com o mote Lula, eu defendo, Lula, eu respeito, a Nacional está puxando uma manifestação no dia 17, dia em que Lula e a mulher dele irão depor ao Ministério Público. A manifestação deverá ocorrer em todos os estados. Nós somos contra as arbitrariedades, contra as instituições, contra a Constituição Brasileira. E aqui a Frente Brasil Popular está se reunindo com partidos, movimentos sociais, sociedade civil organizada de modo geral, personalidades, evangélicos, católicos, enfim. Todas as pessoas que querem o bem das instituições brasileiras. Mas, acima de tudo, nós estamos aqui para defender um legado que o povo brasileiro tem, que é o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi vilipendiado agora na última operação que houve na semana passada.